Hoje aqui no Minecraft estamos jogando o addon de One Piece, a famosa One Fruits, conhecida por ter diversas frutas e muitos poderes diferentes também. E hoje eu chamei meus amigos Tereba, Capivara e Uski pra fazermos uma batalha aqui nessa addon. Temos várias portas diferentes e bom, atrás delas se encontra um baú. E bom, dentro desse baú tem modos, frutas ou poderes. Mas pra descobrir qual porta você vai pegar, depende de tudo da sua sorte. E Tereba pegou verde, o que será que tem por trás dessa porta? Ah, legal, o Roger branco e bom, minha vez. Bom, senhores, parece que vai ser uma batalha bem desbalanceada, eu acho. Redes piratas contra, bom, a Light e a Mote. Aquele que ganhar será o grande vencedor hoje. Vamos ver quem ganha o maior número de PVPs possíveis. É, parece que os dois já começaram aqui a todo vapor, né? E aí, Tereba e Uski, preparados? Porque hoje eu não escolho a porta errada na One Fruits. Parado. Não, 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 meu Deus, tá bom, vai, mano, tá bom, parece que é isso. O que, cara? Ah, não, PVP inicial, né? Ah, PVP inicial, e bom, eu vou ser, acabarei com a tirania do governo mundial. Bom, eu serei o governo mundial. Caraca! Pô, por que a minha asa tá vermelha? Ah, eu não sei. Caraca, será que eu sou o King? King? Ah, será que você é a Lunária? Acho que não, minha asa estaria preta. Tem a menor relação que tu pode ser, mano. Bom, eu tô... Caraca, você escolheu a Sparachim, né? É, não, claro que não, né? Acho que sim, mano. Não, não escolhi não, mano, poderia ter escolhido. Ué, não, não pode ser, cara. O quê? Mano, eu escolhi uma coisa só por causa disso, tá de sacanagem que não tá indo. Ah, bom, beleza. Agora sim. O que é que você escolheu? Tá vendo, não? O quê? Eu não sei o que que é isso. Você vai descobrir. Um, dois, três e... Valendo, vamos nessa. Vem cá, vem, vem. Ah, mano, sempre em mim, mano. Você não é contra, eu? Opa, o Ruski já foi. Eu já fui, já. Opa, ele tinha uma espada. Valeu. Vem cá, vem, Treva. Isso, eu não tô mandando pra isso. Era você tomando pra isso, mano. Por que você não tava tomando pra isso? Você achava que eu tava tomando pra isso? Aham. Achei. Afundado! Boa! Ó, valeu pelo dinheiro e pelas roupas, tá? Mas o que que isso aí é? Chilo de luta, irmão. É a coisa mais forte de início. Mas você... Como que você pega isso de início, velho? Ué, eu escolhi revolucionário. Ah! Entendi. É. Vai, 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 vai. Aperta o botão. Aperta o botão. Aperta o botão, vai. Como eu sou o primeiro, vamos nessa então, né? Nada do super Tereba. Deixa eu ver. Tá, valeu. Só pra ver se eu não roubou. Roxo! Eita. O super Tereba. Verde. Legal. Preto. Eu vi que foi verde. Vermelho. Vermelho. Quer trocar alguma cor aí, alguém? Quer bater rolo? Eu trocaria o roxo. Para aí, mano. Para de ser assim, cara. Ô, para de querer roubar, mano. Você trocaria? Foi o maior que eu sou da autônica, mano. Demorou. Troca também. Você gosta de roxo? Mas quando você pegar preto, você vai trocar comigo? Não, troca, troca. Só que o Tereba roubou ali. Não, não. Ele sabe que não é assim, que funciona. Ele tá querendo roubar muito. Não, é assim, é assim, é assim, é assim. Não, não é, não. Não é, não. Tá querendo roubar muito. Qual que era a minha cor mesmo? Caraca, tua cor é verde, cara. Caraca, da hora. Olha. Eu peguei uma fruta, tá, galera? Eu também. Eu também. Bom, agora sim, toma. Catacuri. Deixa eu mostrar a minha aqui. O que você pegou? Yame com gura. Ah, Yame com gura, boa. Caraca, é a minha roubada. É a minha também roubada, não sei a de vocês. A minha também... Ai, cara, eu não sei. Qual é a sua fruta? Posso mostrar mesmo? Claro, posso. Você deve mostrar. Ué, eu não posso esconder. Então me esconde. Vai lá, cara. Faz como que você deseja. Não, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Primeiro eu vou usar meus hakes. Não sei se foi, mas ok. Eu sou o Zoro, mano. Ah, então tu não tem fruta? É. Nossa, tá muito na merda. Bom, eu já vou upar já também. Pronto, o papo level max, né? Pelo menos pra ter todos os ataques da minha fruta. E aí, vocês estão prontos? Cara, eu não tô conseguindo usar meu hake da ativação avançado. Cara, eu não sei o que você fez, mas eu consigo usar todos os meus. Bora sim, hake da ativação. Eu não consigo usar. Não tá indo? E eu acho que você não sabe usar, né, mano? Eu vou com a... Eu vou só do jeito que eu tô aqui. Porque a cara tá chorando, né, mano? É o Choras. Não, eu não tô chorando nada, não, mano. É o Choras, né, mano? Fazer o aqui. Nós tem que ser honestos. Nós tem que ser honestos. Tá bom, tá bom, Chorão. Tá bom, tá bom. Vamos lá, preparados? Preparados. Vai. Um, dois, três e... Valendo. Vamos. Caraca! Beleza. Que isso? Caraca, ele é forte pro caramba esse merdinha. Eu não sou o merdinha, eu sou o Tereba. Beleza. É, mas essa é parte pra caramba, eu também sou. Caraca, você derrotou... Você derrotou o Usker ali naquela dali, mano. É. Já era. Tô falando pra você. Ah, rapaz. Katakuri, né, mano? Ela é o Gatog. Eu sei jogar muito com ela. Foi mal, Tereba. Não tinha como pra você, mano. E olha que eu nem usei o damage, tá? Porque a gente não era a minha vida pra caramba. Eu não usei. Se eu tivesse aqui na ativação, eu ia o negócio, velho. Se você tivesse aqui na ativação, você tomou o Goro do mesmo jeito. Eu nem cheguei a usar isso aqui. O Goro não, eu tô da FDK. Você tem o quê? Tô de Triple Katana, não é Goro. Não, eu falei couro. Ah, tá. Dane-se. Rosa, velho. Minha vez, né? Aham, aham. Calma. Eu tô com algum modo aqui no inventário? Tá. Ah, pode acarar meus pelos, né? Marrom. Quer rosa? Amarelo. Eu não quero rosa, não. Quer rosa, não. Acho que rosa combina com você, você deixou? Não, não um pouco. Rosa pelo amarelo? Você gosta de rosa? Aham. Tá, demorou. Eu tô te devendo uma também, né? Não, eu não peguei porque tá devendo, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, tranquilo. Não, não. Não, não. Eu tô continuando que você continuou me devendo, tá louco? Eu prefiro ficar com rosa. Lá vem que você pega preto. Ué, prefiro você me devendo assim. Tá bom, então. Caraca, ainda bem que eu não troquei. É, eu acho que também foi bom pra mim. Não foi tão pra você quanto foi pra mim, velho. Pode ter certeza. Não foi tão pra você quanto foi pra mim. Pode ter certeza. Pode ter muita certeza. Você vai ver, mano. O que que vocês são? Você vai ver. Quem que tu é? Ah, tu é o Garp? Sou o Garp. Legal, vô. Não, calma aí, né? Entendeu? É, óbvio que eu entendi. Você entendeu quem eu sou? Ah, não. Agora que eu entendi. A gente... Ah, não, não, não. Agora que você entendeu quem eu sou? Não, 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 não. Cacanagem. Cacanagem. E aí, vô? De bola? Não tá de boa assim, né? Cara, isso aqui vai ser diversão pra mim, na moral. E você, ô? O que pegou o quê? Peguei o gatinho. Ah! Ó, tá com o leopardo? Ixi, rapaz. Legal, mano. A gente vai se enfrentar uma hora ou outra, tá ligado? Ó, os nossos ataques novos são bem legais. Eu vou só de ataque. Bom, eu tô pronto. Não sei vocês, mano. Eu tô aqui na arena já. Também tô pronto. Bom, um, dois, três e... Valendo. Oxe, tá, guia. Para. Só um pouquinho. Guia pra não, pô. Senão vou ter que... Guia pra não, mano. Vamos ter que dar um high aqui, né, galera? Não tem. Não tem. Não tem o quê? Não tem, xixi. Eu não tenho nada, cara. Eu acho que você não sabe usar, mano. Igual do outro, né? Não, eu tenho o Rokushiki e tal. Caraca, que medo de que o leopardo... Ai, nossa. Ih, dormiu já, hein? Vai descer ou não? O ruim é que eu não consigo te enxergar tão bem. Ah, tá. Mano, você tomou assim, né? Mas parece que eu vim pra cair numa dessa. E tomar um pisão. E tomar bem um pisão. Tá ligado que você já perdeu, né? Eu dou dano, pelo menos? Putz, você não acertou nada. Dou dano ou não? Você não acertou. Uma hora, outra, você vai. Tá vendo? Tem na hora certa. Na hora certa? Vai guia para... Toma. Pior que não tem o que fazer, né? Pior que não tem o que fazer, né? Olha aí. Tem de novo na hora certa. Já é. O que é isso? Capotou? O que é que foi puxando? Ih, voou. Voou? Não. Caraca, ele acende pra caramba, mano. Mano, posso ser sincero? Seu dano é mó irrelevante. É sério? Aham. O seu também. Sério? Aham. Então demorou, então. Pô, tem o raquete do rei, né? Então vai ser uma boa batalha. Porque o seu dano é muito irrelevante comparado ao meu. É bem que você é o Garp, né, mano? O Garp é forte. Eu sou o modo dura pra sempre. Eu acho que você tá brefando, hein? Não, não tô brefando. Eu acho que você tá brefando. Não, eu vou ficar quieto e essa bota acabar. O que você falou aí? Cara, eu tô de jeito que você me mata muito. Eu posso te alcançar, pô. Ah, tá. Eu tenho isso. Entendi como funciona. Mano, tu é forte, mas você não é tão forte quanto eu, tá ligado? Eu tenho um raio na mão e eu sou unica, cara. Não tem como tu fazer alguma coisa contra isso aqui, na moral. Era impossível. Bom, se eu tiver minha fruta. Mano, serve de consolo, meu modo acabava assim, mas ainda faltava, tipo... Ah, lá, lá. Deixa eu colocar as coisas no baú aqui, porque eu tô cheio de coisa, Jô. Você acha pra eu te falar quanto tempo eu tinha de modo? Não, eu imaginei que você ia dar uma boa. Você acha que eu sou um bobo por acaso? Ah, tá. Eu quero fazer isso aqui um 3x0, amigão. Toma. Branco. Nossa, branco é esse que é nóis, né? Deixa eu ir agora uma vez e... Ah, não! Brito! Não! Brito! Troca. Azul. Óbvio que não. Óbvio que eu não troco. Não, mas eu não vou te cobrar o que você me deve, não, vai, mano. Eu vou jogar do jeito que Deus tá me pedindo pra jogar. Cara, talvez isso aqui seja um sinal, mano. Ah, 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 ah. Já era. Talvez isso aqui seja um sinal, mano. O que você pegou? Caraca, tu é o Roger? Ah, ah, ah. Legal. Tá, então isso aqui não é um sinal mesmo, não, velho. E você, ô... O que que tu é, mano? Busque. Vou pegar aqui o seu pedaço. Tá, isso definitivamente não é um sinal, mano. Bom, galera, eu tenho a Light. Ah, legal. Parabéns por... Ô, o meu haki da observação, ele voltou. Ele tá funcionando. Se quiser usar... Não, vamos sem mesmo, vai. Vamos sem haki? Por quê? É, que eu melhor ganho. Por quê, Irezinho? É, porque eu quero ver que o melhor ganho, mano. Tá regando? Melhor sem haki, não, melhor sem haki da observação e tudo é. Você já não tem haki do rei, o mais irado de todos, incluído e tudo mais? Ah, tá bom. Você tá reclamando do quê ainda? Não, ué. Beleza, eu tenho haki do rei porque é mérito da minha sorte. Beleza, vai. Fica aí. Um, dois, três e... Valeu. Nossa, eu nem sei como os verdades ia ficar aqui. Ah, tá. Primeiro. Beleza, descobri, já, o que que ele faz. Esse aqui corre. Não, mas o Uso vai ficar pulando. Ué, você não ficou pulando contra mim o tempo todo? Fica cego. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Nem pensaram. Sim, o Uso que tá pulando? Nem pensaram. Eu corro também, esqueceu? Eu corro super rápido, cara. Eu tenho a compreensão de ele estar aqui na minha fruta. Os vatagens da Light são bem legais, mano. Eu deixo o SEG e tudo mais, tá ligado? Cara, você... O que mais dá trabalho é o Uso que fala pra você, mas... Ele é um filantro. Cara, o Uso que não tá tomando dano nenhum. Eu tô tentando de tudo aqui pra seguir os dois. Cara, o Uso tá só atrapalhando, mano. Faz as coisas de mim. Tô atrapalhando, por quê? Ué, tô batalhando. Porque o Uso que é o mais forte, cara. Eu sou burro. Eu sei. Eu tô acabando a minha forma já. Mas o Uso tá sem forma, esqueceu? Ai, o Uso que faz. Cara, o Roger é muito forte, mano. Vai pra bosta. Não, eu que sou super forte. Eu vou ser o rei dos piratas. Eu já sou o rei dos piratas. É, tu já tá com o rei dos piratas, eu acho, né, mano? Na verdade, eu vou ser o rei do mundo, que eu sou o marinheiro. Beleza. Você tá mandando pra mim? Ah, é óbvio que não. Você é apenas um mais, um inútil. Tô falando super sério. Você não toma dano nenhum pra mim? É óbvio. Você não tem nada falando pra mim, cara. Ainda bem que você é muito burro, meu amigo. Aham, você é burro. Me levanta essa. Ah, tá, teu rei acabou, eu entendi agora. É, então. Pensei que você era burro, mano. Você dá dano, você dá dano, você dá dano. Mas, não sei qual o sujeito, hein? Mano, se eu tivesse com o modo, eu tivesse muito mais dano, na moral. Tipo, muito mais dano mesmo. Mas eu acho que eu sou, Mago. É, sim. Eu já sei um negócio que vai te dar dano, talvez. Você vai ganhar disso isso aqui ainda, hein? Caraca, batalha difícil do caramba, mano. Eu quero ver que é cego, esse tá a vantagem. Mano, é a volta de estratégia, tá ligado? Eu tô com a light, cara. Não, mas daí você tá que nem aquela luta que eu fui com você, você de mica, tá ligado? Eu de garra. Sim. Ah, é, mano. Desistir dos fracos, né, mano? Quanto de vida? Um pouco. Um pouco quanto? Um pouco. O suficiente? O suficiente pra falar pouco. Cara, só tô batendo, você caiu tudo escuro pra mim. Ainda bem. Eu só tenho que aguentar esse tempo só. Tô jogando no F5. Boa, eu travei você. Se eu dei você. Eu também travei você. Mas eu continuo te dando dano. Fiquei rápido. Seu haki vai acabar logo, hein, amigão? Vai. Efi. Seu haki vai acabar. É, se na luta vai durar muito, velho. Ai, eu não vou desistir. Eu quero muito gastro a zero, eu não vou desistir nunca. É hoje que o Heats Pirata cai pro marinheiro aqui. Se o meu haki tiver cheio agora, você estaria morto já, velho. Tá. O meu tá. Precisaram o nível Heats Piratas, hein? Ah, o haki dele tá cheio. Beleza. É, o almirante aqui contra Heats Piratas, velho. Ô, você leva dano quando eu te bato? Levo. Mano, eu levo dano em muito momento contra você, cara. Se você me dá dano, não é algo anormal, não. Você me dá muito dano. Então, tipo, acho que você fica um pouco confuso pelo fato de eu teleportar. Meu haki acabou, calma. Na verdade, ele acabou um tempo, velho. Tá rouxando. Meu Deus, você tá dando muito dano com isso aí, velho. É, que eu aprendi a jogar com a... com a puta, né? Eu aprendi a jogar com o Farmo enfrentava você, né? Mano, você ganha essa aqui... Cara, o estreão é um ponto, galera. Você ganha essa aqui estreia a zero contra Heats Piratas, vai ser... Caramba, sério, vai ser muito foda. Vai ser muito foda. É que meu haki não está tão forte assim, velho. Ô, cara, você tem haki do rei, mano. Meu Deus do céu, muita explosão mesmo. Ah, olha que vai. Olha que... Ah, não. Meu Deus do céu. Sim, 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 sim. Cara, tu é muito forte, velho. Eu tenho haki. É, tu me acertou na sequência de combo. Eu quase fui de F, velho. Mano, com haki você dá muito dano. Eu sei. Mas conversação eu milado. Ah! Que merda! Quanto de vida? 332. Tá de sacanagem, é sério? Sério, mas você só começou... É, porque você só começou a dar dano quando você descobriu que é dar dano. E eu falei ainda. Ah, mano, esse tempo todo eu estava batalhando contra você sem um pingo de esperança. Sem um pingo de esperança, mano. Toma a flor pra uma flor. Ah, eu vou embora, mano. Eu pensei que... Vai negar a minha flor. Eu pensei que se eu não poderia ser menos forte. Me segue não, mano. Sai fora. Mano, olha aqui a sua flor. Você vai junto. Você vai junto com ela. Você vai junto com ela. Você vai junto com ela. Você acha mesmo que o marinheiro tem que dar uma flor de um pirata? Vai pra merda, rapaz.